Fala galera do youtube seja muito bem vindo ao canal video mania e a gente vai fazer um vídeo bem rápido sobre uma miçanga como furar a miçanga tem gente que não está achando para comprar e também dá para fazer em casa sempre faço minhas miçangas furadas para usar como rotor no chicote eu faço tudo em casa e eu vou mostrar para vocês agora como é que faz vamos lá e segue o vídeo galera Fala aí galera mais um tutorial para pescadores vou dar uma dica para as pessoas que querem fazer chicote com miçanga furada e muita gente aí me pergunta por que não está encontrando a miçanga para vender a miçanga furada esses tipos de miçanga é uma miçanga que a gente usa para fazer o rotor do chicote muita gente está tendo dificuldade para achar esse tipo de miçanga então vou ensinar vocês a fazer essa miçanga teve pessoas me perguntando como é que faz tudo é bem simples a gente vai utilizar é um isqueiro né vou utilizar dois ferrinhos ferrinhos que um para gente furar a miçanga vou furar ela baseado vou utilizar a técnica de esquentar o ferrinho e furar ela então é por isso que eu vou utilizar dois ferrinhos e esse aqui vocês vão entender para que que eu vou utilizar então vamos lá então galera tem aqui as miçangas miçangas tem que ser um bem pequenas tá galera o menor possível para não ficar uma coisa muito grande no chicote tá então vamos lá primeiramente eu vou utilizar aqui um alicate e vou pegar essa miçanguinha e vou colocar aqui ó certo outra vez já ela aqui ó e depois eu trabalho no alicate aqui ó então vai ficar desse jeito aqui tá galera vai ficar desse jeito aqui agora eu vou vir só com o ferrinho e esse ferrinho aqui vai ser para não soltar não 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 deixar um varar um orifício e fechar o outro ele vai impedir isso tá galera a galera tava com dificuldade de furar e depois quando furava um orifício o outro fechava devido ao derretimento do plástico tá então vamos lá então vamos pegar um isqueiro aí alguma coisa para crescer aí nosso nossa agulha e aqui são bem tá galera tem que ser um um arame ou uma agulha bem fina só com o tamanho mesmo da linha que você vai utilizar como pernada bom agora que você aqueceu somente pegue bem no centro aqui da miçanga e vai pressionando pode ser que tenha não conseguir de primeira tira e esquenta novamente é muito importante colocar esse araminho no primeiro orifício da miçanga para que ele não feche tá galera com esse processo lá de novo varou ele abrir abrir bem não mais uma esquentadinha só para ele abrir bem que às vezes que algum resíduo e pronto galera ficou bem furadinho agora a gente vai testar aqui se não vai precisar fazer e fazer esse esse orifício que agora com um alicatezinho aí uma ruim um estilete a gente dá tira esse excesso que fica de do plástico derretido aí galera a gente faz o teste aqui ó coloca uma linha essa linha essa linha aqui ela é bem grossa é uma linha 060 que é o máximo que a gente usa no chicote então a gente faz esse teste aqui e depois você vem de novo e passa no outro orifício para ver se tava vazando certinho a linha que a gente fez ó vejam bem ó ó veja que ele ele passei as duas linhas então tava olhando bem e ficou perfeito e aqui galera para quem não sabe chicote com miçanga furada é só colocar uma miçanguinha menor aqui dá um nó aqui e a sua pernada vai ficar presa agora a gente vai fazer o teste galera se essa miçanga ela suporta realmente o peso tá que tem gente que tem dúvidas aí se essa miçanga não vai estourar se pegar um peixe maior alguma coisa a gente vai fazer um teste vou tentar levantar alguma coisa de uns cinco quilos que eu acho que é uma força máxima e com peixe de praia aí pode pode fazer mesmo peixe grande ele não vai ter um vai fazer uma força tão grande mais cinco quilos assim se fizer também eu acredito que essa miçanga não vai estourar tá galera fazer um teste aí então galera a gente vai fazer o teste agora de de peso eu tenho aqui minha caixinha de pesca e essa caixinha aqui ela pesa em média de cinco quilos vamos ver se dá para mostrar para vocês ela quase vejam aí que é quase cinco quilos não sei se dá para ver aí certo então eu vou fazer agora o teste com com a miçanga para ver se ela aguenta essa caixa pegar aqui eu já coloquei o chicotinho aqui ó e eu fiz um ganchinho aqui embaixo para ver se a gente consegue levantar essa caixa eu vou baixar aqui para vocês conseguirem ver aí tá galera olha é bem pesadona agora vou tentar levantar aí para ver se a gente vira aí né galera aguenta legal cinco quilos aqui muito pesado então esse sangue ela aguenta um monte de peso teve gente aí no canal aí que já perguntou se já perguntou se essa miçanga aguentava o peso se pegasse um peixe maior então fiz aí o teste aí vocês viram que aguenta sim galera então é isso galera se gostou deixa um joinha no vídeo inscreva no canal também e fique ligado que toda semana tem bastante coisa de pesca isso aí foi um vídeo rápido que eu fiz aqui bem rapidinho então espero que vocês tenham gostado aí valeu galera a